Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar algumas opções de perfumes pra você que assim como eu, é uma formiga, adora um perfuminho doce, mas tá sofrendo nesse calor de meu Deus. E aí deve tá pensando, poxa, não posso mais usar o perfume doce, não tem uma opção legal, agora só vou poder usar perfume cítrico, perfume floral. Não, temos perfumes doces, sim, bem docinhos e gostosos que vocês vão poder, você que tá me assistindo vai poder usar aí no verão com total tranquilidade, sem sentir enjoada, sem enjoar os outros, vai passar bonito e vai ficar aí com cheirinho bem docinho e gostoso. Então vamos conferir essa lista? Vem comigo! Bom amores, o primeiro perfume que eu quero muito recomendar pra vocês, que é assim, é um perfume, todos esses perfumes na verdade, que eu vou mostrar, são perfumes que você pode usar o ano todo, tá? O ano todo eles vão casar super bem. Esse aqui é um deles e pro verão ele é perfeito, que é o Poison Girl Eau de Toilete, tá? É esse aqui. O Poison Girl Eau de Toilete, ele é um perfume que ele tem uma saída muito cítrica, ele tem laranja, ele tem limão verdeiro siciliano, tem uma saída bem, bem fresca, bem cítrica, ou seja, quando você borrifar, você vai sentir aquele, ai que delícia. Ele tem um corpo floral, ele é lindo, né? Vamos combinar? Tem resenha completa dele aqui no canal, então vocês podem conferir ele com mais detalhes. Ai, ele é muito, muito bom. E o fundo dele é um fundo abaunilhado, com fava tonka, com várias nodas super docinhas. Então você vai ter sim, um perfume com uma saída cítrica, que vai deixar sua pele muito fresca, um corpo floral bem suave, bem delicado, mas conforme o tempo for passando, ele vai ganhando essa cara doce, gostosa, mas nada quente, nada sufocante, nada assim que vá te deixar enjoada, embrulhada e fazendo mal pra quem tá perto de você. Então o Poison Girl Eau de Parfum, ele é um pouco diferente do Eau de Toilette, o Eau de Toilette ele é mais fresco, a performance dele é excelente, maravilhosa, sendo assim, uma ótima opção de perfume doce, ele é doce, bem docinho, jovial, alegre, divertido, com cara que é um perfume Dior maravilhoso, e que você vai poder usar no verão, tá vendo? Temos opção com baunilha, com fundo bem gostoso, docinho, pra formigas usarem aí neste calor. Outra opção doce, gostosa, pra você usar aí nessa estação do calor, esse vídeo já prova que é possível sim, passar por 40 graus, usando um perfume doce. Então eu estou falando de a flor mais rosa, eu ia falar a flor mais doce do meu jardim, a louca. A flor mais rosa do meu jardim, da, quem disse, Berenice, também tem resenha aqui no canal. Esse é um perfume que ele abre muito... ai... Esse perfume ele tá na minha lista, de perfumes com cheiro de boneca moranguinho, ele me lembra muito o batonzinho da sandália Melissa, que eu usava quando era criança. Ele... ele abre bem frutado, porque ele tem maçã, ele tem abacaxi, ou seja, também... ele é muito bom. Também vai te dar essa sensação gostosa quando você borrifar, essa sensação assim de ser um perfume fresco. Ele tem flores muito delicadas no corpo, como o jasmin, ele tem o gerânio. Agora, o fundo dele é doce, ele tem fava tonka, que é pura, pura doçura. Então você vai ficar com um perfume que é uma mistura assim de frutinha, mas com fundo doce. E ao mesmo tempo, uma outra opção que não vai, não vai de forma alguma te deixar enjoado, que no sol vai te dar uma, sei lá, uma enxaqueca, nada disso. Ele é um pouquinho atalcado, bem de leve e... Ah, abacaxi com maçã na saída, flores delicadas, como o jasmin, gerônio, cassis também que ele tem. E esse fundo de fava tonka é uma combinação muito perfeita. Esse, pra mim, é um dos melhores desodoros de colônias, né, da quem diz perenícia. Então vale super a pena, pode usar e abusar o ano todo e agora no verão também. Outro que você pode usar e abusar no verão é esse aqui que eu também fiz resenha, tá, que a Galnit me mandou, que é o Balm Vanilha e Sabão d'Amour, da Janartes. Que, basicamente, ele é uma delícia. Ele tem o coração, ele tem maçã, ele tem pralinê, ele tem um fundo de almíscar, tem baumilha. Ele é uma delícia. Na resenha que eu fiz recentemente sobre esse perfume, algumas pessoas falaram Ah, mas a questão da fixação não fixa. Esse perfume aqui, ele foi pensado exatamente pra estações quentes, tá, pra uma estação de calor. Ele não vai durar tanto quanto duraria, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um Crítica Drama da Natura, que é um perfume invernal, um perfume quente. Ele não vai ter essa durabilidade. Ele é um perfume mais pra você tomar banho mesmo. Ele é um perfume, sim, pra você reaplicar. Mas, na minha pele, o desempenho dele foi ótimo. Ele teve uma performance muito boa, tá, não me desagradou. O cheiro dele é uma, como eu falei até no vídeo, ele é um cheiro, assim, de maçã, mas uma maçã mais sofisticada, porque ele tem a baunilha, ele tem o pralinê, né, ele é um perfume de uma marca francesa, de muita tradição e uma marca que faz muito sucesso na Europa. Então, gente, esse perfume aqui é um cheirinho de maçã com baunilha, muito, muito gostoso e que certamente vocês podem usar e abusar agora no verão, aliás, o ano inteiro também. Uma outra linha que vocês podem abusar, mesmo sendo doce, nesse verão, é essa linha de unicórnio, né, da Fioruti. Eu já fiz desenho aqui no canal também. Tem a Purple, que ela tem acorde, já tem de pipoca doce, mas ela tem uma saída também completamente frutada. Ai, é muito gostoso. Não tem mais espaço aqui, mas vamos borrifar. Ai, bem, bem fresco, muito fresquinho quando você borrifa, tá, mas ele tem esse fundo muito docinho, muito gostoso. Só pra que vocês terem ideia, tá, tô com uma coalinha aqui pra falar das notas, que são dois, é muita coisa na cabeça da Nandinha aqui pra lembrar. O Purple, ele tem mandarina, pomelo, ameixa e abacaxi na saída, mais um perfume com abacaxi, ou seja, bem fresquinho. Né, no coração, ele tem lírio do vale, tem coco violeta, tem rosa, e no fundo, ele tem vetiver, tem leite, tem acorde, pipoca doce, tem âmbar. É mais um perfume doce, que ele vai ficar doce, mas ele tem uma saída bem fresquinha, tem um corpo floral, ou seja, não vai te agredir, pode se jogar nessa delcolônia aqui da Fioruti, tá. Essa rosinha aqui também, ela é super docinha, ela é muito, muito docinha mesmo. Ó, ela tem frutas vermelhas na saída, tem limão, tem pimenta rosa, no corpo tem rosa da Turquia, tem maçã do amor, tem leite, tem baunilha, e no fundo tem baunilha, tem pêssego, tuberosa, musk, tem sândalo e tem âmbar. Ó, outra mistura também que dá muito certo, tem as frutas vermelhas, como vocês viram na saída, bem doce, bem gostoso, bem jeitinho de maçã do amor, misturada com outras frutas e leite de baunilha, uma cremosidade sensacional, mas que vocês podem sim usar no verão, sem o risco de agredir as pessoas, com esses aromas doces, que essas formigas de confeitaria, né, nós aqui insistimos em usar. Então, qualquer um que você escolha, seja o roxinho, seja esse aqui, tá, o rosa, qualquer um, ou os dois também, vocês podem alternar, vale muito a pena, tá. Inclusive, vou até usar mais os meus, usei, mas vou começar a usar mais agora, que é uma ótima opção, realmente, esses perfumes que tem a saída mais cítrica, tem um corpo floral suave e o fundo é doce, vocês podem usar e abusar no verão, porque vocês vão curtir. E aí, amores, um splash, né, também vou falar aqui de um splash com jeito de perfume, de delcolônia, que eu amo de paixão, mesmo sendo boticário. Ai, boticário, você na minha vida, boticário, vamos ver se no dia você toma jeito. O que eu amo é o Dream Viagem Encantada, esse aqui também já fiz resenha várias vezes, já falei um montão, ele tem basicamente cheiro de pera com suspiro. Olha a mistura, ele é claro, mais de linear, não vai ter grandes mudanças, grandes transições, né, você vai borrifar, é aquele cheirinho que vai ficar ali, não vai ficar mudando ao longo do tempo. Doce, mais um doce gostoso, que não sufoca, muito pelo contrário. Ele tem bem essa vibe colorida, de um balãozinho, olha, bem assim, suave, doce, gostoso, que fica bom quando mistura com a sua pele. Então, amores, vocês podem usar o Dream Viagem Encantada, do boticário. Tem uma performance ótima, às vezes eu uso até pra dormir, no dia seguinte acordo com aquele cheirinho ainda adocicado no corpo. Ele tem performance melhor do que de muito perfume. Realmente, o boticário acertou nesse splash. Então, podem usar à vontade, que é mais uma opção, de repente você não quer usar um perfume, quer usar um splash, uma coisa mais leve. Esse aqui é uma ótima pra qualquer também mês do ano, mas uma opção pro verão, pra dia quente. Só tomem cuidado, amores. Se você estoura a praia, a piscina, não usem perfume, porque pode ter alguma coisa que vá queimar a sua pele, vai dar alergia, sem contar os bichos. Pois é, a pessoa que antigamente passava, boivava perfume pra ir a qualquer lugar, praia, parque, que vinha de abelhas, marimbom, em cima de mim, porque eu só gosto de perfume, quer dizer, só gosto não, mas preferencialmente gosto de perfume doce. Então, é sempre assim, mande abelha, tudo em cima da nanda. Então, hoje em dia, eu evito, não passo, claro, pra não ter nenhuma reação aí, né, do sol, o sol tá muito forte, mas também pra evitar esses bichinhos aí em cima de mim. E mais um que eu quero recomendar pra vocês, se vocês quiserem, eu posso até fazer outra parte desse vídeo, mas quero muito recomendar, é o Forever Magic da Ciclo. Esse perfume que pra mim, ele é encantador, eu tenho um splash dele também. Ele, ai, ele é uma doçura, ele é um perfume que ele tem calda de açúcar, ele é atalcadinho, é docinho, ele tem cheirinho de fada, de princesa. Eu já fiz um vídeo aqui falando perfumes com cheiro de princesinha, de fada, e o Forever Magic pra mim, eu imagino uma princesa, uma fadinha, Tinker Bell usando esse perfume. É nesse nível, e ele é super docinho. Mas é um docinho que também não vai agredir, porém não é nada água de chuchu na minha pele, ele fica muito tempo. Tem uma performance ótima, ótima mesmo. Tem perfume de da Ciclo que tem uma performance superior, como o La Luna, que é forte pra caramba, mas o Forever Magic, ele é pra mim, eu acho que ele é o meu queridinho, assim, ele é o meu xodozinho, por ele ter essa calda de açúcar. Ai, sério, gente, sério, é um dos melhores, um dos melhores. Esse pra mim aqui é um dos meus preferidos, assim, de verdade, acho que dá vida até de cheiro mesmo, de um aroma diferente e gostoso. Cheirinho de princesa é o Forever Magic. É um perfume que no inverno vai ficar muito gostoso, mas você pode trabalhar com ele sem problema, pode ir pro escritório, pode sair, pode fazer o que você quiser, que ele só vai atrair boas atenções, boas vibrações e ótimos elogios, tá? E sem contar o vidrinho dele, que é lindo, ele vem numa lata super fofa, tem um preço super bom. Então esse aqui eu recomendo. Total cheirinho de princesa com caldinha de açúcar, mas muito, muito delicado. Forever Magic. Então, meus amores, espero que vocês tenham aí curtido, né, essa lista de perfumes pra quem é formiga, assim, que nem eu, gosta de um aroma doce e fica pensando aí que não vai mais poder usar até a temperatura esfriar, tem que usar só lavandinha, só perfumes muito cítricos, não. Temos opções aí com fava tonka, vocês viram, né? Fava tonka, baunilha, caramelo, um monte de coisa legal que você pode usar e abusar de vários preços, vocês viram também vários preços, sem o perigo de causar incômodo e desconforto, não só, né, pra você mesmo, quanto pras outras pessoas. E me conte aí qual perfume mais doce que você tá usando aí nesse verão. Quero saber, tô curiosa aqui, ó. Qual o mais doce da sua lista? Você curte aromas doces? Qual o mais doce que você tá conseguindo usar nessa estação? Me conta aí que eu vou adorar saber, tá? Se inscreva aqui no canal e me siga lá no meu Instagram, Nanda Teixeira Oficial, que eu posto tudo que acontece por lá. Beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!